Comunico a representação dos partidos políticos no Senado Federal. Partido Social Democrático, PSD, 15 senadores. Partido Liberal, PL, 12 senadores. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, 10 senadores. Partido dos Trabalhadores, PT, 9 senadores. União Brasil, 9 senadores. Progressistas, 6 senadores. Podemos, 5 senadores. Partido Socialista Brasileiro, PSB, 4 senadores. Republicanos, 4 senadores. Partido Democrático Trabalhista, PDT, 3 senadores. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, 3 senadores. Rede Sustentabilidade, 1 senador.